10 milhões e 300 mil reais vão ser destinados às redes de atenção psicossocial de 26 municípios distribuídos em três estados. As redes atendem pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades causadas pelo uso de crack, álcool e outras drogas. O recurso do governo federal será pago em parcelas mensais para os centros de atendimentos psicossociais ligados ao sistema único de saúde.